Alô galera, tudo bem? Eu tô falando pra vocês agora, avisando que... Que... Tô aqui nesse canal agora Fé em Deus Pra mim começar, não vou fazer um vídeo, tá? Tá vendo? Vou fazer um vídeo pra vocês aí pra ficar tudo em roda Tô começando agora, né? Um amigo meu me alertou assim pra não fazer um vídeo no YouTube Mas, fé em Deus Fazer vídeo pra vocês, é gostar